Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grêmio atrapalha e é banido da competição no Rio Grande do Sul no final da noite de sexta-feira, o Grêmio recebeu uma notícia devastadora. O tricolor gaúcho está fora da organização do Futebol 7 Brasil. Trending. Inter aceita contratação e anúncio, é questão de tempo Grêmio Fute 7, time licenciado pelo Clube e Secretaria de Esportes de Gramado. Trending. Balda suxuta o balde e fala sobre falta de dinheiro no inteira, depois que F7B, reafirmou ao Clube Sede, que as condições previamente estabelecidas no acordo deveriam ser mantidas, e que os times adversários não se submeteriam a interesses exclusivamente exclusivos representantes do Grêmio, deixaram de responder as mensagens do Futebol 7 Brasil para não ter conflito de interesses com o patrocinador do clube anfitrião, mas não aceitaram que os clubes visitantes passem pelo constrangimento de se submeterem a ativações comerciais do clube time licenciado, o Grêmio representa. Respeitamos os patrocinadores dos clubes, e por isso o próprio Futebol 7 Brasil tem um convênio para a transmissão deste evento pela televisão, dando ao patrocinador do time licenciado pelo Grêmio uma enorme visibilidade. A F7B, informou que não enviaria times todos os meses gramado, participa de eventos fora de um calendário oficial, para permitir que o planteu de futebol 7 do clube criasse uma agenda paralela, para cumprir os seus interesses comerciais, e não obrigasse os adversários a adicionar exemplos jogadores e influenciadores às suas equipas de forma a ter um calendário de jogos equilibrado, organização, isonomia, imparcialidade e não não há patrocínio de clube ou dinheiro, que se sobrepõe aos interesses coletivos do esporte. Em clubes afiliados em todo o país, na tentativa de atropelar o F7B, para promover seus interesses individuais. O F7B teve enormes prejuízos econômicos, inclusive com transporte aéreo já adquirido pelo time paranaense, voltando apenas em 2023. Diante do abandono do clube, e dos prejuízos causados aos demais clubes, a suspensão é aplicada de